Observe o seguinte diagrama. De acordo com o diagrama, pode-se afirmar, então eu tenho como base o diagrama. Então é o desenho que vai dizer se o argumento é válido ou não. Se essa afirmação é verdadeira ou não. Beleza? Então vamos analisar a letra A. Vamos ver se a gente pode garantir esse resultado. Todos os músicos são felizes? Eu posso garantir isso para você que todos os músicos são felizes? Não. Por exemplo, esse cara aqui, ele é músico e não é feliz. Então a letra A está fora. Porque eu não posso garantir isso para você que todos. Eu não posso garantir isso. Então vamos lá. Letra B. Não há cantores que são músicos e felizes? E aí? Eu posso garantir isso para você? Que não existe, que não há cantor que são músicos e felizes? Isso daí também está errado. Eu não posso garantir isso para você. Por quê? Esse cara aqui, ele é cantor, ele é músico e ele é feliz. Então eu não posso garantir para você que não existe. Então a letra B também está fora. Está fora a letra B. A letra C. É tudo no desenho. Os cantores, presta atenção, os cantores que não são músicos, presta atenção, os cantores que não são músicos, são felizes? Isso é um absurdo. Porque os cantores que não são músicos, é essa galera aqui. Pô, com certeza esses caras não são felizes. É o contrário do que ele está afirmando. Então a letra C também está fora. Vamos lá. Analisando a letra D de Deus. Vamos lá. Os felizes, presta atenção, os felizes, que não são músicos, não são cantores? Sim, com certeza. Felizes que não são músicos. Essa galera que está aqui nessa região. Com certeza essa galera aqui, essa galera aqui, que não são músicos, não são cantores. Isso é uma verdade. Então a letra D de Dado é a única que eu consigo garantir. É a única que é verdadeira. Que eu posso garantir para você com certeza. Ah galera, os felizes que não são músicos, eu vou até pintar essa região aqui para você se ligar. É essa região aqui. Não são cantores? Sim. Olha lá no desenho. Não são cantores. Então qualquer pessoa que estiver naquela região ali, com certeza não é cantor. Então a letra D, ela é verdadeira. Ela está correta. Opa, quer aprender matemática e raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo, de uma forma rápida e simples, sem ter que ficar chutando na hora da prova? Se a sua resposta for sim, vem comigo que eu tenho um recadinho para você. Está aí, você pediu. Nós atendemos premonição TJ São Paulo 2021. É o que você precisa nessa reta final. É o que realmente você precisa. Foco nos exercícios. É um curso de resolução de questões. Como é que vai funcionar o premonição? São 40 questões no estilo de prova do TJ São Paulo, com foco aí na Banca Bunésico, obviamente. 40 questões separadas em 4 blocos de 10. E nessas 10 questões, colocamos 6 de raciocínio lógico e 4 de matemática. Repetindo, 40 questões, é isso aí. 40 questões é para afiar o facão mesmo. É para você detonar na hora da prova. 40 questões separadas em 4 blocos de 10. E nessas 10 questões, colocamos 6 de raciocínio lógico e 4 de matemática. Beleza? Esse é o premonição TJ São Paulo. É o curso que vai te aprovar. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E um método de resolução de questões você vai encontrar aqui, no matemática, para passar. Ah, Marcão, estudei no curso A, B e C. Cara, não tem problema. O muro está baixinho. Pode pular o muro que vamos te receber de braços abertos. Está aqui. Marcão, quanto custa valor, não sei o quê. Calma. Já está tudo aqui. Fiz um resuminho para você. Premonição TJ São Paulo. Está aqui. 40 questões separadas em 4 blocos de 10. Nessas 10 questões, colocamos 6 de raciocínio lógico e 4 de matemática. Valores. Vamos lá. Ah, Marcão, quanto custa isso aqui? Calma. Calma, agoniado. Já está aqui. De 150, preste atenção. A aprovação está aqui. De 150 por apenas 12 de 10,04. Menos que uma pizza, menos que um hambúrguer do final de semana. Ou 100 reais à vista. Galera que vai pagar no boleto é só à vista. 100 reais à vista. Legal? E qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a nossa central de atendimento. O Júnior vai estar lá para tirar todas as suas dúvidas. Legal? Está aí. Você pediu. Nós atendemos. Pode pular o muro. O muro está baixinho. Vamos te receber de braços abertos. E aqui você tem muito mais que um curso. Você aqui tem um método, um método que vai te aprovar. Beleza? Vem estudar com a gente. Venha fazer parte do grupo dos 5%. Um abraço. Te espero lá nas aulas. Valeu.